Gol Botafogo O que mais você tem escondido aí debaixo dessa cabeleira? O importante é ajudar A gente está crescendo, isso é importante para a equipe, para o grupo A gente está aproveitando as oportunidades É claro que a gente fica feliz quando marca o gol Então a gente espera mais uma vez ter essa oportunidade, marcar e ajudar a equipe Botafogo, gente, que enfrenta o Santos na Arena, né? Na quarta-feira, onde o Botafogo ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro Camilo, sem dúvida é um jogo importante para vocês dentro de campo E sem dúvida com o apoio da torcida na arquibancada É um jogo difícil, a gente precisa do torcedor ao nosso lado Precisamos manter essa força na nossa casa A gente sabe que pega um grande adversário Mas contamos com a força de todo mundo para nos empurrar E a gente, dentro de campo, mostrar o nosso futebol E com certeza ajudar o Botafogo a sair com mais uma vitória Bom, eu vou ficando por aqui com o Camilo Com muito cabelo, muitos gols e muitos pontos Se Deus quiser ir para o Botafogo Essa foi mais uma entrevista para a Botafogo TV Um abraço!